E com a pandemia do coronavírus, os professores viraram youtubers e influencers digitais. Por isso, muitos professores estão enviando vídeos para seus alunos. Nós fomos até a cidade de Votoporã, no interior do estado de São Paulo, conhecer duas professoras, a Karina e a Paula, que enviaram vídeos falando um pouquinho dessa experiência para a gente. Olá, sou professora Karina, sou professora de educação infantil do município de Votoporanga. Aqui em Votoporanga, nós estamos sem almas presenciais mais ou menos desde o dia 20 de março. Nesse primeiro momento, quando tudo fechou, nós achávamos que ia voltar logo. Então, eu sempre tinha um grupo de WhatsApp com os meus alunos da minha sala e eu sempre falava, vai ficar tudo bem, logo nós vamos estar juntos. Só que nós vimos que isso não ia acontecer tão rápido. Então, logo nas duas primeiras semanas, os professores da rede tiveram um tempo para formar grupo de WhatsApp com os alunos da sala. E logo nas duas primeiras semanas, como a gente foi pego tão de surpresa, as aulas foram somente remotas mesmo, só online. E o que me ocorreu logo no começo, como a gente foi pego tão de surpresa, foi de pegar ideias do YouTube, sugestões de atividades do YouTube e jogar no grupinho de WhatsApp. As devolutivas, por mais que todos os alunos estavam ali visualizando as atividades, não foram grandes, não. Ficou uma coisa muito superficial, muito distante da nossa realidade, né? E depois veio um período de férias e logo depois já começaram as atividades impressas. Quando chegaram as atividades impressas, me surgiu a dúvida, como que eu vou explicar, como os pais vão explicar isso para as crianças, né? Eu sei que não é a realidade da minha sala, mas a gente sabe que tem pai que não sabe ler, que tem criança que fica com o avô, que às vezes o avô não sabe ler, ou que às vezes a comanda da atividade é uma coisa que não é tão entendível. Aí eu falei, gente, como que eu vou passar isso para as crianças? E aí eu comecei a fazer um videozinho bem informal, gravando atividade de cima, eu realizando atividade e postava no grupo. E foi assim, estava tendo a devolutiva das atividades, as pastinhas estavam voltando sim. Só que eu fui sentindo muita saudade, muita saudade das histórias, das músicas, e eu recebia muito assim no meu particular, tia, eu estou com tanta saudade, tia, eu estou com tanta saudade. E isso foi me motivando, né? E a nossa equipe gestora sempre falava, gente, façam um videozinho, apareçam para as crianças, eles têm saudade de vocês. E eu fui pensando e devagarzinho fui fazendo videozinhos, oi crianças, tudo bem? E logo quando eu comecei a aparecer no grupo, e que eu comecei a ver aqueles brilhinhos nos olhos das crianças, a sentia, né, que saudade. E aí eu comecei a fazer a contação de histórias, vídeos fazendo mágica, vídeos fazendo experiências. E quando eu postava no grupo, assim, e sentia aquela devolutiva das crianças, das famílias, nossa, foi muito gratificante, assim, aumentou muito a devolutiva. Além das devolutivas das atividades impressas, a gente ainda conseguiu manter aquele vínculo professor-aluno, professor-família. Então, tá bem gostoso sim. Foi difícil fazer os vídeos, é difícil. Tem dia que a gente tem vontade de desistir mesmo, porque o que a gente tem, nós fomos pegos de surpresa, então o que nós temos em casa é um celular. Geralmente, igual no meu caso, com pouca memória. Grava, apaga, grava, apaga. E eu preciso, eu moro numa casa pequena, tenho três filhos, então é difícil conseguir um silêncio, um lugar quietinho. Os cenários, a gente usa o que tem em casa, TNT, EVA, brinquedo do filho. E os filhos, eu envolvo, às vezes tem atividade que não tem jeito, vídeo que não tem jeito, as crianças aparecem realizando vídeo comigo. Minha filha mais velha é quem grava pra mim, quem filma, ela quem edita pra mim. E assim, houve um envolvimento familiar aqui da minha casa, um apoio familiar, um apoio da nossa equipe gestora, que estando bom, ou não ficando tão bom, que profissional não vai ficar mesmo, e eles acham tudo lindo e super apoiam a gente. Com o tempo, a gente vai perdendo a vergonha, né? Porque quando eu vi um professor aparecendo assim nas redes sociais, eu falava, nossa, né? Que coragem. Não é coragem. E também nenhum professor faz vídeos e posta nas redes sociais pra aparecer. Quando eu comecei a postar nas redes sociais, é que quando eu gravava um vídeo e postava no meu grupo de WhatsApp, eu pensava, nossa, meu aluno do ano passado ia amar isso, do ano retrasado ia amar. Então, quando eu posto nas redes sociais, é pra atingir um número maior de crianças. E assim, eu vou sentindo que o meu trabalho tá acontecendo. E é gostoso demais, é muito gratificante mesmo. Eu acho que boas lembranças ficarão desse momento. Lembranças gostosas vão ficar aqui pra minha família, porque a gente se diverte muito fazendo os vídeos. E eu acho que lembranças gostosas vão ficar pras famílias dos alunos, porque a gente sempre propõe vídeos envolvendo muito a família. E eu acho que é uma lição pra nós professores, que o professor dá conta de tudo. Tudo mesmo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Paula Souza, sou educadora infantil na Secretaria Municipal de Ensino de Votoporanga. Eu trabalho com uma turma de berçário 2. Desde março, estamos enviando atividade pelo WhatsApp. Mas sempre tivemos um grupo de WhatsApp na nossa escola. Então, assim, o trabalho remoto, a gente teve algumas dificuldades quando a gente tava enviando foto, ou dicas do YouTube. Quando começamos a gravar vídeo diário, chamadinha com a foto das crianças, vídeo de saudade, a devolutiva foi muito grande. Todos os pais participando. O dia que dá 100% de participação, a gente faz uma festa, manda parabéns, fizemos emoji com as fotos das crianças, parabéns pela atividade. Isso estimulou muito os pais. Então, assim, a nossa turma é uma turma muito participativa. É um trabalho, assim, de formiguinha, né? Todos os dias a gente vê uma atividade, a gente pede aí, como foi? Os pais falam, ó, ele não gostou, ele gostou. Isso foi um trabalhando, foi um desenvolvendo. Então, acontece. É um trabalho muito bom. Na minha casa, eu tenho uma filha de um ano e outra de seis. E elas gostam de participar de tudo que eu faço. Então, pra elas é muito difícil não participar do vídeo, fazer silêncio. A pequenininha não entende que eu preciso do silêncio. Então, a maioria dos meus vídeos aparece ela gritando no fundo, ela conversando. Então, assim. Só que é legal porque ela é do berçário 1 e eu dou aula pro berçário 2. Então, assim, eu falo, ó, a Elisabela quer participar. Eu coloco ela no vídeo. Então, os pais, eles se identificam comigo nesse sentido. Porque eu tenho duas filhas e a maioria ele tem também dois filhos, dois, três. Então, assim, tem essa troca. Até nesse momento eu tento puxar, assim, olha, eu passo pelo que vocês estão passando e juntos vamos conseguir vencer. Os meus vídeos, quem me ajuda a gravar é meu marido. Ele que faz os meus fantoches. Ele que prepara todo o material que eu preciso pra desenvolver o vídeo. Então, assim, eu tenho a participação da minha família, ajuda, os gestores sempre me ajudam. Quando eu tenho uma dúvida eu pergunto pra minha coordenadora, pra diretora. A Secretaria de Educação apoia muito. Então, assim, eu tô me descobrindo e gravando vídeo. Eu comecei a gravar historinha. aí eu vi que eu gostava, eu comecei a postar mais. Então, assim, é um trabalho complicado? É. Foi difícil se adaptar? Foi. Mas agora, depois desse período, a gente entende que junto tudo vai dar certo. Que as famílias têm a gente com espelho e a gente sempre tem que estar com um sorriso no rosto falando olha, vai dar tudo certo, tenha fé, vamos junto nessa. e graças a Deus eu tenho estado muito feliz com a minha turma, com os resultados do meu trabalho. E é isso. Beijo. Muito obrigada. Alguns vídeos vocês podem, inclusive, conferir no nosso canal. O endereço é www.youtube.com barra Heróis Educação. Não deixe de nos seguir também nas redes sociais. E se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de reportagem ou boa prática que queira compartilhar, faça nos buscar nessas redes sociais e entrar em contato. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.